Eu tentei, fica com você, eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou Sempre me levou na brincadeira, preferiu a vida de solteira A vida de falada, a vida de percoada, e agora vai se arrepender Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, por que fui trair? Por que? Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração batido Agora nem vida da de ouro, eu te quero, eu não vou sentir pena de te ver sofrendo Você vai sentir a dor do que eu tô sentindo, vai se arrepender de participar comigo Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração batido Agora nem vida da de ouro, eu te quero, eu me senti pena de te ver sofrendo Você vai sentir a dor do que eu tô sentindo, vai se arrepender de vacilar comigo Fica com você, eu lutei, insisti, só brincou Sempre me levou na brincadeira, preferiu a vida de solteira A vida de falar, a vida de revoada E agora vem se arrepender Se você me amava, por que me machucou? Se me amava, por que fui trair? Por que? Eu não vou negar que ainda te amo, mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração batido Agora nem vida da de ouro, eu te quero Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo Você vai sentir a dor do que eu tô sentindo, vai se arrepender de vacilar comigo Quem tá te amo, mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração batido Agora nem vida da de ouro, eu te quero Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo Você vai sentir a dor do que eu tô sentindo, vai se arrepender de vacilar comigo Valeu gente!